Hoje eu não saio daqui Enquanto a gente não resolver Eu sei que esse cara te bate E ninguém faz nada por você Todos sabem que eu sou teu ex Mas hoje eu compro essa briga pra mim O homem que é homem de verdade Não faz o que ele faz contigo aqui O homem que é homem de verdade Não faz o que ele faz contigo aqui Sai pra fora covarde Eu te espero aqui Se tu é homem Vem bater em mim O homem que é homem de valor Não bate em mulher nem com a força Sai pra fora covarde Eu estou no portão Tu diz que é macho E que é valentão Eu hoje vou provar pra ti Se tu ainda bate nela Eu hoje eu vou dar um cacete nele Pra saber que mulher tem que dar valor Deixa comigo Deixa comigo esse cabra safado Que eu vou mostrar pra ele quem eu sou Todos sabem que eu sou teu ex Mas hoje eu compro essa briga pra mim O homem que é homem de verdade Não faz o que ele faz contigo aqui Sai pra fora covarde Eu te espero aqui Se tu é homem Vem bater em mim O homem que é homem de valor Não bate em mulher nem com a força Sai pra fora covarde Estou no portão Tu diz que é macho E que é valentão Eu hoje vou provar pra ti Se tu ainda bate nela Que sai pra fora Agora vamos resolver Eu vou te ensinar Como que é bater Eu hoje tiro ela daqui Se ela quiser voltar pra mim Sai pra fora Agora vamos resolver Eu vou te ensinar Como que é bater Eu hoje tiro ela daqui Se ela quiser voltar pra mim Eu hoje tiro ela daqui 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 Eu hoje tiro ela daqui